Saudações, jovem elementariano. Agora nós vamos resolver o exercício 8 referente à aula sobre leis de Ohm. Então o exercício 8 diz o seguinte. A tabela a seguir lista várias características de dois fios metálicos A e B. Então analisando a tabela aí, a gente tem o fio A, material prata, e o fio B também é de prata. Se tu observar aqui, os dois fios são do mesmo material. Eles estão na mesma temperatura, só vão possuir o quê? Comprimentos diferentes e áreas de seção diferentes. Então o comprimento do fio A é 0,10 metros e do fio B 0,20. E a área do fio A é 0,010 metros quadrados e do fio B 0,020 metros quadrados. Se o fio A tem resistência R, qual será a resistência do fio B? Então a gente primeiro, vamos calcular aqui a resistência do fio A. Então a resistência do A vai ser resistividade vezes o comprimento sobre área. Certo? Show de bola! Então a resistência do fio A. A resistividade a gente não sabe, mas a gente sabe que o comprimento é 0,1. E a área? 0,01. Show? Ora, 0,1 sobre 0,01. Vamos fazer a continha aqui embaixo no canhoto aqui. 0,1 sobre 0,01. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 dividido por 1 sobre 100. E aí eu multiplico o numerador pelo inverso do denominador. Então 100 sobre 1. Isso aqui vai dar 100 sobre 10. Simplificando os zeros, 10 dividido por 1 vai dar 10. Ou seja, a minha resistência A vai ser igual à resistividade vezes 10. Logo, eu posso dizer que a minha resistividade vai ser igual à resistência dividido por 10. Então, eu só vou apagar esse A aqui para você não confundir. Então vamos lá. A resistência R, que se refere ao A. Ao cabo A. Então, a resistividade do material vai ser R sobre 10. Show? E agora, a gente fazendo com a resistência B. A resistência B, mesma coisa. A resistividade vezes comprimento sobre a área. A resistência B vai ser igual à resistividade que a gente achou, R sobre 10, vezes o comprimento, que é 0,2, pela área que é 0,02. Essa área aqui, se a gente dividi-la, 0,2 por 0,02, ela também vai dar 10. Ou seja, vamos colocar aqui embaixo. Eu podia fazer direto, mas vamos colocar aqui embaixo só para você ver o que eu estou fazendo. Então, isso aqui vai ser igual a R sobre 10, que multiplica 10. Logo, esse 10 corta com esse. Então, a gente tem aqui que o R, a resistência de B, vai ser igual a R também. Então, RB é igual a R, que é igual ao RA. Show? Sendo assim, a nossa resposta correta aqui vai ser a letra C de casa. Ou Charlie, se você preferir. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido. Se houver alguma dúvida, deixe aí nos seus comentários. Grande abraço! E aí Ok E aí